Música Hoje é sexta! Sexta! Vem ficar comigo Pra ficar melhor Muito bom dia, onze horas em ponto em Manaus, sexta-feira que não é treze, mas é doze Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da comunidade é sempre um prazer chegar até a sua casa Você viu aí, né, que o programa agora a Márcia vai estar sempre em boa companhia Né, Márcia? Segunda, quarta e sexta, boa companhia com você Segunda, quarta e sexta, Márcia e Bruna Poceca Terça e quinta Emerson Santos Ou seja, vai ser aí uma mesclagem A gente vai estar na rua, vai estar aqui no estúdio Enfim, chega junto porque agora tá gostoso pra você Tá todo cheio de coisa Olha, eu quero mandar um beijo muito grande pra Beatriz Barbosa que é filha do Daniel Ela tá fazendo dois aninhos hoje É verdade Que gato Deixa a tela, Cris Deixa tudo Olha que coisa fofa Tira a gente do ar Deixa só a Beatriz Coisa mais fofa, meu Deus do céu Posso dizer que se eu pegar eu mordo todinha Espremo Mas ela quer o teu beijo e o coração e pra explodir a tela da televisão Então vamos lá Atenção, gato de humor Prepara Beijo, peixinho, coração de forte para Beatriz Não vou pedir bolo, gente Não tá dando muito certo Seu Carlinho hoje tá com raiva Tá brigando comigo ali que eu tô saindo do vídeo Não tá dando certo o negócio de ficar o tempo todo Não tá dando certo de ficar o tempo todo Dá uma água com açúcar Quer ir pro Carlinho, por favor Dá aí, Mago, quem pode Já Não tá dando certo Já Não tá dando certo Não tá dando certo eu ficar pedindo coisas não, sabe? Então a gente não perde mais não Beijos para amaturar canal 10 Beijo aí, ó pra apuir o canal 12 Parcelos canal 17 Olha só que vocês que estão aí ligadinhos com a gente todos os dias um grande abraço a região metropolitana Manacapuru Irantuba Cacá Pereira Novo Airão Paris Um beijo pra todo mundo aí Pra Rio Preto da Eva o Endel, meu querido Como é o Endel? Tá bom Você tá morando lá, o Endel? Como é Rio Preto da Eva assim morando lá? Espetáculo Ele chega em casa Ele vem trabalhar Tá vendo o que é a pessoa quando quer trabalhar Bateu aqui Tá vendo quando uma pessoa quer trabalhar Foi mal pra mim Olha Vai pra Rio Preto da Eva todo dia Volta de lá Tá morando em Rio Preto da Eva a pessoa Presta atenção Né? Mas tá ótimo, né? Tá show Quando é que chega, baby? 24 de janeiro agora Ela botou o nome lindo de Isabela Eu falo Não é Isabela É Petrúcia Petrúcia É sacanagem Vou chamar de Petrúcia 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 é bonita Agora Petrúcia, Bruno Ela vai Mas eu vou chamar de Petrúcia Eu não quero nem saber Olha, hoje também Um grande beijo pra todos vocês Então vem pra cá comigo, Carlinhos Venha, venha, venha Venha comigo, Carlinhos Porque hoje nós temos aqui Agora premiado Olha só Nossa, o Lucas já tá aqui Tudo bem, mano? Boa sexta-feira Tudo bem, Bruninho? Bom dia Tudo já O que nós trouxemos hoje aqui? Então, pessoal Para os telespectadores Vocês vão estar participando No 3307-3950 Que vão estar concorrendo já Um bolo de chocolate belga E mais duas caixas De brigadeiro gourmet Mesclado com leite ninho E chocolate belga Olha só que delícia Então você vai ligar aqui Pra gente No 3307-3950 Vai participar aqui do programa Do Agora premiado E você não vai dizer Alô Você vai dizer Se a brigadeirinha Difícil é comer só um O quê? Repita Se a brigadeirinha Difícil é comer só um Aí você vai participar Mas tem que ligar bastante aqui Enche o saco mesmo Pra participar Pra levar Agora, pra quem quiser Você encomenda Cia, fala pra gente Só vai levar o bolo E o brigadeiro, né Cia? Não vai tomar de presente não Fala aí Não vou de presente não, Bruninho Então, pra quem quiser Fazer encomenda É no 99344-9227 Manda o WhatsApp lá Que tá rolando a promoção Como sempre, né? Um bolo vulcão Mais três caixas de brigadeiro Por apenas 50 reais Só pros telespectadores Vem do programa Agora Tá certo Você ligado aqui no SBT Amazonas Você fica bem informado Com o nosso jornal em tempo impresso Que já tá ali na mão na massa Tá aqui Tá aqui em minhas mãos E eu pergunto pra você Já comprou seu jornal em tempo? Começa o dia muito bem informado Comprando seu jornal em tempo Nos sinais Nas bancas de revistas, né? Em todo lugar Você encontra seu jornal Por apenas 50 centavos É um jornal menor Muito melhor de manusear Porque olha aqui, ó Abre rapidinho aí, Carlinhos Olha aqui, ó O tamanho dele Tá vendo? Tá vendo como ele é muito mais fácil? Olha aqui, ó Pronto Já tá manuseando o jornal Muito mais fácil Ele tem economia, política Polícia, tem tudo E hoje a nossa manchete É um destaque aqui A respeito do balanço Do nosso governador Amazonino Mendes 100 dias de administração Ele destacou a segurança E fez um comentário polêmico A gente vai conversar aqui Com você que tá aí do outro lado Dizendo que pretende aumentar Os salários dos secretários De Estado Para evitar a corrupção Como se corrupção Dependesse só do bolso E do valor Vamos discutir isso aqui A gente vai conversar isso aqui Direitinho aqui no nosso programa Da comunidade Você encontra o seu jornal Em Tempo também Na plataforma digital No www.entempo.com.br Onde você também obtém Todas essas informações E muitas outras No www.entempo.com.br É o nosso portal em tempo Que traz informações Da cidade, de Manaus Do Amazonas Do Brasil E do mundo inteiro E por falar em notícias Do mundo inteiro A gente vai trazer informações Para você Direto lá da redação Do nosso portal em tempo Com a Mara Magalhães Confira as notícias Dessa sexta-feira Olá, bom dia Você se lembra Da Cheislane Ayala? Ela é essa aqui do vídeo Então, ela tem aparecido Nas chamadas De um famoso Real Show brasileiro E isso tem deixado As redes sociais movimentadas E todo mundo quer saber Inclusive eu Será que a modelo amazonense Que arrancou a coroa Da Miss Amazonas 2015 Vai mesmo fazer parte Desse reality? E atenção diabéticos O estoque de insulina Já foi reposto Na central de medicamentos Do estado Que fica ali Na avenida Duque de Caxias No bairro Praça 14 O medicamento Pode ser entregue Das sete e meia da manhã Até as seis horas da tarde E em Parintins Os presos fizeram A maior festa Para comemorar O aniversário De um líder De uma facção criminosa Lá do município Só que a festa Foi feita dentro Da unidade prisional E foi registrada Tudo em foto Pelos próprios detentos E agora O diretor da unidade Diz que vai investigar Como os celulares Entraram na unidade E quem autorizou a festa É isso aí pessoal Por hoje é só Quer saber mais? Passa lá no Entempo.com.br Ou vai nas nossas redes sociais Pelo arroba Entempo Oficial Um bom fim de semana a todos E até semana que vem Obrigada Mara Obrigada Pega no vejo Pega no vejo Vamos agora Conferir os destaques Do programa da comunidade Empresário morre Durante acidente de trânsito No Parque 10 Na zona centro-sul Da capital Depois aí De ser atingido Por um carro Por um Honda Civic A gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Esse destaque E vai trazer também pra você Viu? Grupo armado Invade casa E faz família refém Na zona leste de Manaus A polícia chegou a prender Duas pessoas Desses seis Que estavam dentro dessa casa Um homem e uma mulher E outros quatro Conseguiram fugir Tocaram o terror No ramal do brasileirinho Eram seis bandidos Dois foram presos E outros quatro Acabaram fugindo Olha só aí O que eles fizeram Olha que bagunça Mas ainda conseguiram levar Alguns pertences Alguns já foram recuperados Daqui a pouco A gente traz destaque Aqui no programa Da comunidade Esse terror aí Que os bandidos Tacaram E cometeram Esse ato de criminalidade Na casa dessa família Esse caso também Que você vai conferir Já é um outro caso Que a gente vai falar agora Que é um caseiro Foi encontrado morto No ramal do Bandeirante Na BR-174 Ele estava com as mãos E os pés amarrados A polícia suspeita De latrocínio O crime aí Que é de roubo Seguido de morte Olha só a situação Que esse caseiro Foi encontrado A gente vê aí Dois casos Em ramais Aqui da nossa cidade Pessoas que optam Por morar em sítios Morar em locais Mais afastados Da área urbana Mas ainda E aí Por causa disso Por causa dessa escolha Acabam correndo risco De morrer E são Vítimas constantes De assalto E infelizmente De latrocínio A gente vai trazer Esse destaque pra você Que é do outro lado Que barbaridade né Porque não rouba a pessoa E deixa a pessoa viva Leva tudo Mas deixa a pessoa Com a vida dela É destaque Que a gente vai trazer pra você E nós vamos trazer também Destaque de parintins Detentos fazem festa Dentro do presídio Pra comemorar O aniversário Do líder De uma facção criminosa Acreditem Se quiser Pra que que vai ser preso né Pra que que é preso Se não tem o sacrifício De não ter determinadas Determinados luxos Que quem é liberto tem Porque quem tá livre Pode comemorar Seu aniversário Quem tá livre Pode fazer um bolinho Agora quem tá preso Não tem que ter esse direito Ele tem que sentir O drama do erro Olha aí Todo mundo feliz da vida Todo mundo alegre Nessa selfie coletiva né Fizeram aqui ainda Uma selfie coletiva Sempre tem que ter aquela Selfie da festa O que que eles não podem ter também Né É destaque A gente vai trazer de parintins Pra você que tá acompanhando agora E tem coisa boa também Porque hoje é dia do quadro Na minha casa Agora O Emerson Santos Vai estar no bairro Do Gato Dulce Na Zona Norte Aqui da cidade Com muitos prêmios Das lojas variedades Salmos Salmo 91 Salmo 91 Chega junto Porque hoje o programa Tá gostoso Tem atração musical Tem Wendel Pinheiro Muita rima Porque o cara É fera Então olha Vem pra cá Vem junto Vem junto Vem junto Porque agora Já começou E olha só A gente sabe aqui O nosso programa da comunidade Trazendo informações pra você Sobre a operação da polícia civil A operação que a polícia deflagrou ontem A operação Luz para poucos E Bruno É contra o furto de energia elétrica Aqui na capital Já pensou 21 pessoas Foram presas Várias aí Com vários materiais apreendidos O prejuízo pra concessionária Passa Os 30 milhões de reais A gente acompanha na reportagem Entre as 21 pessoas presas Estão empresários Eletricistas E funcionários Terceirizados Da Eletrobras Distribuição Amazonas O grupo criminoso Era investigado Há 10 meses Foi a própria concessionária Que levou o caso A polícia O que levantou Suspeita do esquema De furto de energia Foi porque Pessoas de baixa renda Procuravam A Eletrobras Para assumir Dívidas altas Em nome de grandes empresas E depois Elas não cumpriam Com o acordo Segundo a polícia Isso fazia parte Do esquema Todos os envolvidos Desde a atendente Até as pessoas Que assumiam as dívidas Eram pagas Pela participação Essas pessoas recebiam valores Que eram apenas De 100, 200 reais E ficavam com uma dívida Ali De 100 mil reais 70 mil reais Outra forma De atuação Do grupo Era na adulteração De contadores Para reduzir O valor Da conta De energia As pessoas Que executavam Esse tipo De fraude São ex-servidores Da Eletrobras Ou foram funcionários Direto da empresa Ou eles foram Terceirizados Já conheciam Já tem conhecimento De quem são Os grandes consumidores O prejuízo Para a Eletrobras Ultrapassa 30 milhões De reais O nosso prejuízo Anual Com desvio Com a fraude De energia É da ordem De 500 milhões De reais Ao ano A operação Luz para poucos Foi realizada Nas zonas Norte Leste E oeste Com um dos envolvidos A polícia Controu esta Espingarda Munições E 6.700 reais Além das prisões Os materiais Utilizados Pela organização Criminosa Também foram Apreendidos Como lacres Medidores E cabos De alta tensão A pessoa não sabe Que o gato O famoso gato É E eu não estou falando Do nosso gato júnior Não O nosso cinegrafista Que é uma pessoa Muito correta O gato É crime Está previsto Lá no nosso código penal É furto De energia elétrica Furto de água Furto de TV a cabo Isso é Ilegal E aí as pessoas Não acreditam Que isso dá cadeia É aquela velha história Bruno O quanto que eu tenho Que ser honesto Quanto Qual é a quantidade Da honestidade Que você resolve Carregar na sua vida Ah eu sou honesta Porque eu não fico com troco Mas eu tenho um gatinho Lá na minha casa E aí Todo mundo faz É aquela velha história É aquela velha história Que circula sempre na internet O errado É errado Mesmo que todo mundo Esteja fazendo E o certo É o certo Mesmo que ninguém faça Então você precisa Ter Um comportamento honesto Em qualquer área Não justifica o erro do outro Para poder fazer o seu erro Não Não justifica o que o outro Está fazendo de errado Para você poder Alegar a sua inocência Ah isso não é tão grave O que é um gatinho aqui Tem tanto dinheiro por aí Não interessa Você tem que misturar Qual é o tamanho Da sua honestidade É uma honestidade 100% Ou é uma honestidade 90% Então 10% Está errado E nesses 10% Pode se dar muito mal Na legalidade As pessoas aí Que foram presas Márcia Elas descumprem O papel de ser humano honesto A gente estava conversando Aqui no Twitter Eu, Nilza, Vanessa Perguntando quanto Que a gente pagava De luz em casa De energia A Nilza estava falando Eu pago quase 700 reais Só de energia Aí eu falei Caramba É muito dinheiro É muito dinheiro Mas está aí A gente trabalha o mês todo Para no final do mês Está tirando do bolso O nosso dinheiro honesto Para poder pagar A dívida Agora a gente vai mudar De assunto Vai falar de saúde Mulher perde o filho Durante o parto Na maternidade Ana Braga E família acusa A maternidade De negligência médica O assunto é sério A denúncia é séria Nosso repórter O pai Foi até a maternidade E conversou com o pai Da criança Vamos ver o que ele tem que ser Márcia, Bruno É isso mesmo Nós viemos até a maternidade Ana Braga Aqui na zona leste De Manaus Porque os telespectadores Do Agora Chamaram e nós viemos mostrar Uma denúncia Na verdade A denúncia De pais Que tiveram o sonho De um filho Interrompido No mês passado Por conta Segundo eles Eles acusam aí Um possível erro médico Dos funcionários Aqui da maternidade Para o nascimento Desse bebê Uma mãe Que iria fazer Um parto prematuro O cesárea E o bebê Acabou morrendo Ela deu entrada Aqui Na maternidade No último dia 23 de dezembro E o parto dela Ocorreu No dia 27 Também do mês passado E eu estou aqui Com O esposo Da dona Michelle Que é o seu Adriano Lima Adriano Então Eu queria que você Explicasse pra gente Pra quem assiste agora Como é que foi A situação A partir do momento Que a sua mulher Deu entrada Para ter filho Aqui Na maternidade Ana Braga Ela entrou Aí dia 23 E Quando ela entrou Os médicos Foram Não queriam internar ela Aí foram internar Era duas horas Da madrugada Internar ela Aí deram Um remédio pra ela E ela ficou Nesse remédio Até Até dia 27 Aí entrou Essas duas enfermeiras Deram O bebê Tava normal Até de manhã Aí dia 23 Eles É Aí E de tarde Eles Injetaram O remédio Nela E o bebê Veio a falecer O bebê Veio a falecer Mas Num atestado de óbito O que é que está dizendo Aí nesse documento Eu queria que o senhor Mostrasse esse documento O que é que está Relatando aí Nesse documento Do atestado de óbito Aqui da maternidade Morte não justificada Aqui está escrito É nessa parte aqui Márcia e Bruno É Sobre o diagnóstico Da causa morte Está escrito assim Morte fetal De causa Não especificada Ou seja Ainda esclarecer E esclarecimentos Também Vocês esperam Que venha Por parte da maternidade Acerca dessa situação Porque a sua companheira Continua internada Continua internada ainda Porque eles Fizeram a cirurgia dela Também E deixaram o vaso Sanguinho aberto Aí tiveram que fazer Outra cirurgia E tiraram o útero dela Tiveram que Infectou A cirurgia E ela ainda se encontra Internada ainda É uma situação Complicada Márcia Os pais Eles dizem Que teve Acreditam Que teve Negligência Médica Mas nós vamos Esperar Claro Um posicionamento Da Secretaria De Estado De Saúde Para explicar De fato O que ocorreu Nessa situação Eu volto com vocês Obrigada Juscelio Paiva Olha Foi muito grave Isso tudo que aconteceu Fizeram uma esterectomia Na mulher Pelo que eu estou ouvindo Pode ser que o pai Às vezes O parente Bruno Ele não tem As informações técnicas Ele não entende Qual é esse dia a dia Do médico Dia a dia de hospital Dia a dia de enfermaria E às vezes Tem algumas palavras Que a pessoa Acaba interpretando De forma equivocada Mas realmente Primeira coisa Que a família tem que fazer É solicitar o prontuário Da mulher O prontuário O paciente Tem direito ao prontuário E acabou Então solicita O prontuário Lá da maternidade Ana Braga Para entender direitinho Que medicação foi essa Que foi aplicada Nessa mulher E por que Que essa mulher Entrou na maternidade Com dores Supostamente Com sinais De parto No dia 23 No dia 27 O bebê morreu Foram 5 dias de espera 4 dias de espera Para ser mais exata 4 dias de sofrimento Com a mãe Que estava aí Com 7 meses Esperando o filho Que é o primeiro filho do casal E não teve o neném Confira essa informação Se realmente Ela teve uma estereotromia A gente espera urgentemente Uma resposta Da Secretaria de Saúde Para que possa esclarecer A real morte da criança Para a gente saber aqui Porque pelo que a gente Estava falando aqui Com o Juscelio Paiva O pai aí Da criança Que morreu Disse que ela Estava sendo medicada Por alguma doença Por algo que ela tinha E talvez aí Possa ter prejudicado A criança Mas a gente espera Urgentemente A resposta Da Secretaria de Saúde Para que possa Dar uma assistência Para a família Com urgência Primeiro filho Minha gente É coração Olha Onde que a gente pode Deixar claro Cadê aí Cadê Cadê Resposta urgente Por favor Olha A Suzana respondeu já E disse que Está apurando a situação Para poder identificar Se há ou não Alguma conduta errada Alguma conduta que saiu Dentro da normalidade Que de repente Fige algum estatuto Ou do funcionário Ou do médico Que aí se for o caso Do médico ACRM Que é responsável Mas o que a gente Está aqui questionando É primeiro Se essa mulher Fez o pré-natal dela Corretamente Deu entrada na maternidade No dia 23 de dezembro Foi isso, não foi? 23 de dezembro No dia 27 Ela perde o bebê Primeiro filho E perde o útero Tem que se confirmar Realmente Se houve essa esterectomia Porque realmente Isso pode acontecer O útero começa a sangrar Na hora da cesárea Os médicos Não conseguem reverter O quadro E é necessário Realmente a retirada Desse útero Para que ela não morra De hemorragia Agora Isso infelizmente acontece Nós sabemos Que parto normal É um parto demorado É um parto trabalhoso É preciso ficar O tempo todo atento Ali As condições da criança E da mãe Verificar abatimento fetal O tempo todo Muito comum Nos Estados Unidos Os Estados Unidos Tem realmente Hospitais Que sequer Tem médicos dentro Quem cuida Dos partos normais São os enfermeiros Que são treinados Para isso Mas nós estamos falando De um país Que está ali Que tem uma saúde De primeiro mundo E está ali O tempo todo Verificando o batimento Fetal da criança E a mulher Não fica em casa Fica o tempo todo Sendo monitorada Então você pega Uma mulher dessa Com o primeiro filho Coloca para ter parto normal Manda para casa Com medicamento Quando a mulher Volta para o hospital O bebê morreu E perdeu o útero Isso é extremamente grave Não Não tem mais Se realmente Essa informação Que o pai deu Que perdeu o útero For correta É importante que se diga Estou cogitando aqui Estou falando Que se realmente A informação está correta Ela não pode mais ter filhos Isso precisa ser confirmado Junto com a Suzana Por favor Confirme isso Junto com a Suzana Se for usar essa reportagem Às 5h15 No jornal Tem que confirmar Porque isso é gravíssimo E a mulher Não pode mais ter filhos Então é destaque A gente está trazendo hoje Vamos tratar ainda desse assunto Porque o governador Foi ontem fazer o balanço E no meio do balanço Disse que vai dar aumento Para o secretário A gente vai discutir isso aqui Porque o secretário É da confiança dele Se é da confiança dele Tem que chamar todo mundo E dizer Olha aqui gente Vamos reduzir salário Por enquanto Para melhorar a saúde E não falar em aumento de salário Daqui a pouco A gente vai conversar sobre isso A gente dá uma mudada de assunto Dá uma freada Porque hoje é o dia do quadro Nosso quadro que vai aí Na comunidade Na minha casa agora Com ele Emerson Santos Que vai levar muitos prêmios Da Samba 91 Para você Direto do Riacho Doce Na Zona Norte Vamos até lá Ah tá Pera aí Calma aí Emerson A senha de hoje é Qual o nome da rádio Do grupo Ramaneves De comunicação Rádio Nativa Olha ele falando aí já Isso mesmo Porque hoje Tem um quadro Na minha casa Agora Com muitos prêmios Estou diretamente Isso mesmo Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou estar Em uma dessas ruas aí Entregando os prêmios Só que nós temos uma senha Né Temos uma senha Para você Nosso telespectador Ficar atento aí Quem sabe não é você Quem sabe não é hoje Que eu vou entrar na sua casa Cheirar E saborear Essa comida deliciosa Que você está fazendo Olha É o seguinte Qual é o nome Da rádio Do grupo Ramaneves De comunicação Para você Essa é a dica Viu Então daqui a pouquinho Nossos apresentadores A Márcia E o meu amigo Bruno Vão te dar Essa dica maravilhosa Para você Telespectador Quero mandar um grande beijo Para a Gabi Strauss Que está assistindo O programa Um beijão para você E obrigado Pela audiência E vocês também Viu Obrigado pela audiência E o povo aí É O povo assiste o programa Está pensando o que Aqui a audiência Número 1 No Riacho Doce Vamos para o intervalo comercial Daqui a pouco eu volto Com muito mais Ah se volto Não sai daí não Para ver se um dia Descanso feliz